Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bora dar o upgrade aqui de novo, opa, olha só, Kronos Rage Level 2, ae, a gente tá falando bastante, só que eu não sei se até o final do jogo dá pra ir aí tudo mesmo, tudo no upgrade máximo, não sei direito, mas enfim, opa, bora upar aqui de novo, é aqui mesmo, é, é aqui mesmo, bora, a mãe ainda precisa de 13 mesmo, mas enfim, bora lá, a gente tá sumindo pra lá, aonde a Fênix está, olha, opa, caramba lá, dá dano, ok, agora com isso conseguimos abrir aí, vamos ver o que tem mais para a gente, ok, bora lá, aqui não tem mais nada, pera aí, opa, aqui tem um baú aqui, só mais dois para aí, para outro, para outro nível da vida aí, bora lá, bora, 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 ok, bora, 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 bora A CIDADE NO BRASIL Agora a Fênix está lá pra gente ir para o templo das irmãs, então vamos Mas primeiro vamos ter que ver o que nós temos que fazer Ok, o que nós podemos fazer Ok Aqui não dá pra ir não E aqui Acho que não é pra ir pra cá, na verdade a gente está é voltando Será que é pra cá? Também não vai pra lá Opa É um negocinho aqui pra cá Pera aí Parece que é pra ir pra cá mesmo galera Bora então É aqui mesmo que eu estou me lembrando direitinho Ok Ok O que nós podemos fazer aqui Só estou vendo se dá pra quebrar aqui um baú É parece que não dá não, agora vem pra cá Opa Tem um baú aqui Opa Parece que é pra ir vim pra cá que eu não estou me lembrando muito direito galera Mas bora então pra cá Opa 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 Vamos pra lá agora continuar Parece que não tem mais nada Então com isso Nós conseguimos zerar Opa Opa O bicho ele vai explodindo Caramba Opa 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 Nossa eu previ E pra lá Não Pera aí Opa 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 O Viram É assim Opa 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 Pronto Opa 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 Pronto 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 Bora prosseguir Opa 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 Eita Opa 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 Anja O que é isso? 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 Lóg mistério? O que é isso? 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 A qualquer tror que seu love O tempo para agarrar isso em nós, Kratos, essa batalha é apenas o começo de uma grande guerra que é o problema Vixe, Rage of the Titans Upgrade, ae deu o upgrade ai, ae ta enchendo tudo ai Ok Já ta mostrando ali como é que faz Agora eu vou acabar com esse crack Mas o primeiro Ah, lembrei de uma coisa A gente tem que derrotar esse negócio aqui dentro Ae Deixa eu tentar pelo outro lado Ae Bora Ae Ae Nosso objetivo é ir até ali Agora, nós subimos até Tanta Poudele, bora lá então Arrancamos um tentaculo Vamos continuar Ok, vamos continuar De novo De novo De novo Mais uma vez De novo Ae 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 Agora Ae Ae Agora é tirar o do tentaco Ae 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 E com o meu nosso amigo agora a gente vai ter que pegar ele Agora aqui Agora por ultimo galera aqui para terminar logo ele morre Aí finalmente conseguimos Agora bora ver se Mas essa luta contra o Kraken foi uma massa E o Kraken caiu agora a gente não tem mais volta Deixa eu pegar esse aqui também Só mais um gol com o Aya Bora dar o upgrade aqui primeiro Pronto Agora com o Polinha Vamos movimentar a Fênix para o tempo das irmãs Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O templo das fãs O templo das fãs O templo das fãs Conseguimos Caramba a hora que a gente chegou e olha que nesse lugar aqui é tudo Tá tudo é Espera ai Espera ai Opa esse lugar aqui é um novo lugar né galera Mas infelizmente Esse negócio Esse negócio vai ter que ficar para o próximo vídeo Pera ai Deixa eu conferir aqui Pronto 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 Só vamos E galera A gente continua no próximo vídeo do World of War 2 Lembrando que Lego Batman 2 até agora não vai continuar aqui no canal por enquanto né Mas enfim galera No próximo vídeo a gente continua E estamos evoluindo a cada dia ai o canal E galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deixa aquele like e se inscreva no canal Galera Até o próximo vídeo Pera ai E eu fui